E a polícia militar nas últimas 24 horas registrou apenas duas ocorrências na área do 13º Batalhão. A primeira ocorrência aconteceu na terça-feira por volta das 9 horas, quando policiais militares do patrulhamento urbano realizavam policiamento pela avenida Getúlio Vargas, no Jardim América, quando eles avistaram um indivíduo conduzindo a motocicleta e ele possuía ali porte físico aparentemente de uma pessoa menor de idade. Durante a abordagem os policiais constataram que se tratava de um adolescente de 15 anos, sendo então ali confeccionada notificações de trânsito para ele, também para quem entregou o veículo para que ele passasse a conduzir ali em via pública, sendo o adolescente liberado no local e a ocorrência policial entregue na delegacia de polícia civil para as demais providências. A segunda ocorrência aconteceu na cidade de Cacilândia por volta do meio dia 50 desta terça-feira, onde os policiais militares compareceram à residência de um cidadão de 22 anos, que dizia estar sendo ameaçado por outro indivíduo. O homem relatou aos policiais que ele se encontrava de carona em um veículo de um amigo e quando eles passavam pela rua Antônio Paulino, no momento em que pararam no cruzamento com a avenida Juraci Lucas, o autor das agressões teria ido em direção a eles e desferido um soco em seu rosto, sem motivo aparente. A vítima e seu colega foram então até sua casa, momento em que o autor, o homem de 25 anos, teria passado de frente à casa, arremessou uma pedra no portão e mostrou um objeto que, segundo a vítima, aparentava uma arma de fogo, tipo revólver de cor prata. Patrulhamento foi realizado nas proximidades, porém o suposto autor da ameaça não foi localizado, sendo então lavrado a ocorrência policial, onde foi consignado ali a identificação do autor para que ele possa responder então por essa ameaça. E a nossa dica de segurança de hoje para você, nosso amigo ouvinte, é para que você não ostente objetos de valor, dinheiro, joias em redes sociais. Essa atitude aumenta a possibilidade de você estar sendo alvo de criminosos que utilizam das redes para escolher as suas vítimas. Por hoje é só, aguardo todos vocês amanhã, um forte abraço a todos. Obrigado.